O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. Todas elas são justas. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. O temor, sentimento de reverência ou respeito do Senhor, é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Atualmente, diante de tanta tecnologia e comunicação, tudo muito simplificado, tudo muito evoluído, só não houve evolução com referência ao temor de Deus. A irreverência, os zombadores, os escarnecedores estão presentes em todos os lugares. Esquecem-se de que Deus é o Criador de tudo e de todos, e que tudo caminha segundo a sua vontade. O resultado de tanta incredulidade é a falta de bênçãos na vida do ser humano. A depressão assola toda a sociedade, fazendo miséria na vida do ser humano, mas mesmo assim a pessoa não aceita a palavra de Deus, que é vida e vida em abundância. Tudo isso porque a pessoa afronta a Deus. Toda pessoa deveria ter em mente que Deus é o grande rei do universo, é o dono de tudo, por isso deve ser respeitado, temido por todos. Temer a Deus não é ter medo, mas ser reverente, respeitoso, dependente do Senhor. Nos braços de Deus encontramos o perdão, reconciliação e celebração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. O temor do Senhor é portal da sabedoria e o freio contra o pecado. O temor do Senhor nos abre caminho para o aprendizado. O Senhor nos ensina os seus santos e retos caminhos e nos instrui também acerca do caminho que se deve escolher. O Senhor nos ensina também a respeito de sua aliança conosco. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor fez uma aliança eterna conosco e nos deu promessas fiéis e verdadeiras e ele é fiel para cumpri-las. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra, todas são rigorosamente cumpridas. Temer, reverenciar, respeitar a Deus não é viver na instabilidade dos nossos sentimentos, mas na firmeza das promessas divinas. Quando a pessoa teme ao Senhor, ela é abençoada, orientada por Ele, firmada na sua palavra. Aqueles que temem a Deus têm a garantia de que sua alma repousará na prosperidade espiritual. Na prosperidade repousará a sua alma. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Graça e paz a todos.